O que você espera desse próximo ano que está para começar? Ah, eu espero ser mais forte a cada dia, sempre melhorar. E também conquistar várias gatinhas. Também quero poder mudar o mundo e fazer com que fique mais calmo. E você, Chitone, o que espera? Eu desejo tudo o que há de mais belo para vocês, meus amigos. E também para todos que são inscritos no canal do Escritor Eric Lins. E também muita paz, saúde, amor e tudo o que há de mais belo neste mundo. E você, amigo? Eu? Eu não espero porcaria alguma, que é tudo a mesma coisa. Mas por quê? As pessoas esperam coisas novas, mas não tomam atitudes novas. Ah, já é o ano novo! Ah, feliz ano novo! Como é lindo! Como é lindo! É, de verdade é tudo muito lindo. Mas temos que mudar as atitudes, temos que ver um guerrão. Para sempre querer melhorar, sempre querer ser melhor, mais forte. Temos que correr atrás, que buscar. Nesse próximo ano, temos que correr atrás dos nossos objetivos. Se continuarmos na mesma, não será um novo ano. Será só mais um ano. Então temos que fazer esse ano muito especial. Temos que buscar, que correr atrás, que melhorar. Ver onde erramos. E tentar melhorar a cada um minuto ou segundo que se passa. É isso. Você tem razão. Mas vamos olhar essa coisa linda e admirar. Porque... Vamos festejar. Vamos lá, Chitônio. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Feliz Ano Novo. Uhul, Ano Novo!